Amigos, como estão? Tranquilos? Bom, já comecei aqui plantando uma bananeira bacana Só pra dar aquele estilo, eu abri o jogo Uma mãe que é uma mãe Tá bom, beleza, resolvi parar de plantar a bananeira Acontece nas melhores families E perdemos um filho, perdemos, né, mas, gente Confia em mim que vai dar tudo certo Eu meio que me toquei com uma coisa Cada um desse negócio é uma área do jogo, mano E aquela área é a área que tem neve Sei lá, mano, eu sei que agora que eu me toquei Eu pensei que fosse o objetivo, mano Mas o objetivo é eu fazer meus filhos crescerem, né, caralho Então, a única coisa que eu tenho que fazer é dar comida Coelhos, eita porra, o que é isso? M, tá, que bacana Muito bom mesmo, apareceu um M aqui E tem uma floresta Quero meus filhos Vamos, filhos! Vamos que vamos pegar o coelhão Tá na mão Tá na mão, vamos lá, quem quer comer, meus fofos Cadê meus filhos? Tá faltando um, beleza, calma lá Vamos lá, vamos ver quem vai comer primeiro Eu vou dar primeiro pros dois Tá, pro branco e pro claro É, que eu esqueci o nome dele É a Prisuca, não lembro se é a Prisuca, mano É o Torzobo que morreu, né? Esqueci o nome dos meus filhos, claro Eu devia ter anotado, mas não sabia disso Que merda, véi Coelho, 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 coelho Ah, o cara já me viu, mano Esse coelho aqui tem, né Tem habilidade Eita porra, ele correu pra lá Por que salvou o jogo? Ai meu Deus Tem alguém aqui Quem que tá morrendo? Vem, ai, que lindo Ó, meus filhinhos já tão grandes, hein, mano Porra Tá, calma lá Eu quero comer Eu preciso Ali, ó Ali já tem algo Ó, coelho Sempre bom Vem aqui, filhos Tem um rio Cuidado com essa porra do rio Cuidado com o rio, clã Meu Deus Esse coelho é mais rápido que o Batman Porra Mano, se ele for pro rio Beleza, peguei Que que é aquilo? Ah, mais coelho Filhos Cuidado, gavião Não come meus filhos Tá, agora eu preciso dar pra esse aqui Aí Maravilha Eles tão comendo de novo Tão ficando bacana A vida tá boa Tá ótima Vamos lá que eu tenho Eles cresceram mais? Tá porra Acho que eles cresceram mais Mas eles tão maiores que a minha pequena Eles tão maiores que a minha pequenininha Que eu esqueci o nome Rato Pega o rato Vou ter que dar pra pequenininha, mano Tá escuro, hein, mano Tá ficando de noite Vem cá, minha pequena Vem cá, filha Obrigado, amor Minha filha Ela vai crescer, ó Olha lá Cresceu Eita, tá ficando de noite, mano Eu tô com medo daqueles lobos Filha da puta Aparecerem, mano Não tem como fudir do lobo Ah, subindo em lugar alto, né Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Não, mas será que meus filhos sobem aqui? Esqueci desse detalhe, mano Vamos ver se eles sobem aqui É, meus filhos não sobem aqui Não adianta nada eu vir aqui Não adianta muito Talvez quando eles crescerem mais Eles consigam Mas no momento Eita Pega, filhos Caramba, meus filhos não são muito bons em caçada ainda, né, velho Porra Cadê o coelho, mano? É, eu não vou conseguir pegar É, cansei Vou precisar beber água Preciso beber água Eita, porra, tá chovendo Pra onde eu vou agora, mano? Será que eu tento ir pra lá? Vou lá pra floresta, mano Vamos seguir um caminho meu Alterna... Mostrou aqui Ah, interessante Ah, eles sobem sim Eles sobem sim Aqui os lobos não me pegam, mano Se vier lobo nessa porra Demorou Demorou, então Maravilha, ó Mais uma coisa que eu aprendi, hein Interessante Eita, porra Tá, vou ver se eu consigo beber água Porque eu tô com sede Meus filhinhos devem estar com sede Não, essa água aqui não deve ser muito boa pra beber, não Mano, tô meio traumatizado, mano Deixa eu ver se aqui tem... Ai, meu Deus Será que eles conseguem... Não, mano Eu não vou aqui nem fudendo Vem, filhos Eita, porra Vem, filhos Pelo amor de Deus, mano Não fiquem longe de mim Ali, coelho Vamos comer, vamos comer Vamos comer, vamos comer Vamos lá, vou pegar você Peguei Demorou Vamos lá, quem vai comer? 6, 2 primeiro E depois o mais escuro Não, esse daqui é o mata Eu esqueci o nome dele, gente Desculpa Me esqueceram mais Será, ali tem coisa Tem coelho pra lá Estão crescendo, mano Estão crescendo pacas Quanto mais comida eu dou pra eles Mais eles crescem Eu tô adorando isso Eu podia dar os... Eu precisava achar uns antílopes, mano Porque antílope é os esqu... Opa, coelho ali Vamos lá Mamãe já está pronta para o abate Tem uma pena ali que eu não sei o que faz Eu vou ter pena desse coelho aqui que vai morrer Já foi, beleza Vamos lá, cadê o xadrezinho que eu esqueci o nome? O afeto dele vai ser Paulo Vem cá, Paulo Paulo lá dentro e Paulo lá fora Aí, come aí Vamos ver se ele vai crescer Não, tô ouvindo coisa pra lá Ah, é um ratinho Eu comi alguma coisa Eu vou comer o rato também, mano Aí, demorou Vem cá, filho Come aí Tá faltando um Tá louco aqui, mano Filho, tem como o senhor parar de correr Pra qualquer lado? Obrigado Cadê meus outros filhos? Mano, tá faltando um Ah, tá aqui, demorou Beleza Preciso dar mais comidinha pra eles, mano Mais comida pra eles Não tá fácil Precisava de antílope De viado Será que foi aquela, mano? Porque aquilo lá deve... Deve ajudar pra caralho, né, mano? Pelo fato de ser gigante E algo gigante é sempre bom Vem cá, filhinhos Eu preciso de comida pra vocês Achei Ah, já me viram Já me viram Calma, filhos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí, é um cavalo essa porra, mano Peguei Demorou Pode vir, filhos Pode vir que tá fácil Aê Come três Onde come um, come três, mano Aí É isso que eu tô falando O que é de música é essa, mano? Aí, mano Devoraram o delicioso bichão aqui, mano Tá até uma música... Eita, caralho Tá até uma música meio agradável aqui Será que eu acho o outro? Preciso achar o outro Ah, tem coelhinho ali Tem coelhinho ali Vamos ver se eu pego o coelho aqui Vem cá, seu coelhinho de merda Vem cá Ai Não de... Não tente fugir de mim Que você nunca vai conseguir Peraí, meus filhos Tô, come aí Come aí Vocês dois Tá, falta o malhadinho de novo, mano Eu sempre deixo ele por último, coitado Como é que eles vão crescer? Eles cresceram, hein, parece Mano, eles tão crescendo pra caramba Estão... Estão muito bem, meus filhos Passou um sapo por aqui, mas eu não... Eita, porra Ali é antílope Calma aí Ah, ele entrou na toca, vocês viram? Que lindo Lindo não, porque ele é uma vítima, mas Ah, já me viram Vem aqui, meus amigos Vem aqui, eu matei teu pai, mano Agora vai ser vocês, velho Você pensa que é fácil? Não é fácil sobreviver na selva, não É a lei dos mais fortes Correça da frente, não quero te comer Não quero comer o cavalo aqui Vem! Maravilha Tá na mão, gente Tá na mão Vem cá, filhos Vem comer Que o jantar tá servido Mano, eu sou uma ótima mãe Sério, eu tô muito bem, velho Eu tô adorando Minha estadia como mãe aqui Olha só, velho Mano, as árvores tão caindo, parece Tudo morto Ó, meus filhinhos Já tão maior, mano Bom, vamos lá Vou tentar ir pra... Tem coelho pra lá Será que tem mais antílope? É antílope essa porra? Viado? Não sei o nome disso, velho Tem alguma coisa pra cá É, só coelho mesmo Porque pra lá, mano Deve ser uma boa Um lugar diferente, né Meus filhos precisam de ar novos também Ar novos Novos ares Peguei Mais um Quem quer comer, filhotes? É, eu vou dar pra branquinha Porque ela tá com fome Eu tô sentindo, mano Ela tá pequena ainda Acho que ela é a menorzinha, mano Aí Que bonitinha, gente Caralho, o tamanho das patas dos meus filhos, mano Devem calçar 45 Essas porra, esses lince Aqui rolou um desmatamento Não, já tá passando Pensei que... Opa, aguinha Vamos ver se é uma água boa de beber, né Ah, é Bem rasinho aqui Dá pra beber Demorou Vamos beber, então Vamos beber água, filhos Vem Todo mundo beber aguinha Que tamo com sede Aí Lindos Lindos da minha vida Água é bom, mano Olha a estamina Estamina sempre é bacana também, mano Tem que ficar esperto com esse rio aqui Demorou Vamos correr Vamos procurar mais coisa pra comer Porque eu tô na fome aqui, velho Pra lá, mano Eu quero ir pra outra região Essa região aqui já deu, velho Eu não tô enxergando é nada nesse Esse matagal, velho Parece milho essa porra Mas não é milho Vem, filhos Vamos lá que a gente tá indo pra outra região, tá Cuidado que tem rio aqui Pelo amor de Deus Não vão se afogar, mano Tem coisa aqui Não tem nada pra eu comer, mano Será que aqui vai ter coisa? Ah Ah Achei Caraca, a melhor coisa da minha vida Meu Deus Beleza Peguei mais um aqui Cadê meus filhos? Filhos, cadê vocês? Cara, vocês estavam aqui Cadê teu irmão? Ai, tá ali Que susto, velho Meu coração quase parou Eu vou dar pra você então Pra você aprender a não ficar longe Filha da puta Caralho Olha os bichos já tão fugindo de mim Mano, que merda Mas eu vou pra cima deles, velho Eu quero, eu quero Eu preciso de comida Olha, eles cresceram mais Caralho, maluco Meus filhos tão muito grandes já Ah, eu tenho que dar pro outro Porque ele já tá meio Ele tá meio menor do que os outros Aí, tá na mão Vem cá, filhoso Quem que é o menorzinho aqui? É você Vem cá, meu lindo Vem cá, meu lindoso Aí Delícia, né, gente Coisa linda Coisa bacana Aí, ele come Ele vai crescer, provavelmente Cresceu? Cresceu Aí, ó Meus filhos já tão maior, mano Os bagulhos já tão crescendo aqui Tão gigantão, mano Vamos ficar monstro Tem bicho lá pra cima Pra montanha, eu tô vendo, mano Ou não Aqui tem mais coelho também Que eu vou comer É agora! Vem cá, mamãe Alan Tá com fome pra dar pro filhinho Você vai morrer, coelhinho Já morreu Vem, filhos Tó, come aí Come aí quem quiser, mano Falta a branquinha, coitado Sempre falta ela É a prisuca, né, mano A branquinha é a prisuca Falta a prisuca, mano Sempre coitada, velho Ela é a última assim pra comer, mano Eu não escolho, sabe Mas é a vida, né, mano Vamos arranjar um coelhinho pra prisuca aqui Vem cá, sua filha da puta de coelho Caralho, mano Esses coelhos são muito velozes Vem aqui Ai, cadê a prisuca Vem, prisuquinha Agora é você, mano Aí Agora é tua vez Aí Que delícia Hum, gostoso Tá gostoso, mamãe? Tá gostoso? Delícia Pra onde eu vou agora? Eu quero ir pra cá Pro planalto Eita porra Ficou cinza Ih, caralho Tá nevando Puta merda Caralho, tá passando rápido aqui As estações, né Do tempo, mano Bem que até que Tava boa a vida aqui Pelo fato de que, né Vem, filhos Vem que tá nevando Aí, é aqui mesmo Vamos lá Vamos voltar pra planície Não sei pra qual lugar que é Apesar de tá nevando Eu tenho medo de lobo Puta merda, mano Aqueles lobos Pelo menos eu sei fugir deles Eu tinha esquecido que no começo Fala pra subir no bagulho E eu esqueci desse detalhe Não que tivesse um lugar Pra eu subir ali Mas Meus filhos sobem juntos Então, né Eu já fico suave Demorou Vamos lá Aí, ó Tá, ali Eu não quero ir Ali foi da onde Tá, o problema é que Eu estou indo no lugar certo Não, não, não Tô voltando pro lugar Não quero, não quero, não quero, não quero É pra cá mesmo que eu quero Aí, é aqui mesmo que eu quero Aí, eu quero continuar aqui Neste lugar Fora que não Será que vai ser mais difícil Eu achar comida agora Que tá nevando? Deixa eu ver se Se eu acho um lugar Pra eu subir aqui É, não vai, ó Viu, velho Eu não sei onde subir, mano Porque quando é pra eu subir Mostra, né Opa, tem algo ali Por que que eu cansei? Ah, eu cansei Ai, uma mamãe É cansa também Viu, gente Olha quanto bicho tem ali Nossa, eu vou me acabar, mano Comendo Vem cá, filho Vem cá, filho Eu sei que vocês devem estar com fome Eu sei que tem coelho pra porra aqui Que eu vou pegar Vem aqui, seu filho da puta, mano Meus filhos estão com fome, porra Vem cá, meus lindos Eu vou deixar a Prisuga Não É o cinza, por último Que eu esqueci o nome dele Vamo lá, filho Vamo lá Que eu vou pegar um coelho pra você E vai tá no capricho esse, hein Pode ficar tranquilo Vamo lá Vai ser esses mesmo É um coelho ali? Caralho E essa música aí, velho De velho oeste Vem cá, coelhão Já foi, mano Cadê o cinzinha? É você Aí A Prisuga não comeu Foda que se eu tivesse com os quatro ainda Olha, ele tá pequeno ainda Ele vai crescer, eu acho Cresceu? Cresceu Olha, já tão grande pra porra, mano É, tem mais um coelho aqui, mano Já vem Só vem coelhão Vai Quanto coelho, mano Tem? Então, ó Quem quiser pode comer aí A Prisuga Olha, eles se dividiram Que linda A Prisuga comeu também A Prisuga tá pequena ainda? Mano, eu quero que meus filhos cresçam, mano Vai ser louco andar com os lobão Ó, o cinza é o que tá maior, mano Ah, não Só tem um pequeno agora Beleza Vamos lá Procurar mais comida Que não tá fácil, velho Caramba, quando eu era um Texugo A vida era tão fácil Agora eu virei uma Lince A vida não tá fácil Ainda mais nessa neve Essa nevasca que tá rolando aqui Tá easy, não Demorou Mais um coelhão pra mão Quem tá pequena? É sempre a Prisuga Ah, não, não é a Prisuga, não, mano É o do meio, mano É aqui, aí Come aí Meus lindões Mamãe Tá dando bastante comida pra vocês Crescerem Cresceu Que lindinho Daí eu toco no osso Só o Deus sabe o motivo Ó, mais coelho aqui, mano Já vou direto, velho Caralho, mano Mano, o coelho passou por vocês, filho Sério, eu não ensinei nada pra vocês, mano Ensinei tanto a matar esses porra E vocês não aprendem, parece? Aí, falta a Prisuga comer Sempre falta A Prisuga, o foda é que na neve não consigo enxergar Pelo menos ela é bem camuflada, né? Cresceu mais, mano Olha Os bichos já tão grandes pra porra, velho Eita caralho Bicho tão monstro já Tá, pra onde eu vou? Pra cá será que é? Não, aqui não é meu negócio, não Eu quero antílope, mano Antílope é o melhor, velho Na real Olha esse lugar, velho Que grande Olha o coelhão aqui Esse coelho tá morto, né, gente? Vocês sabem Cara, que porra é essa? É uma coruja Prisuga, cadê você? Tá, pode comer aí Teus irmãos já comeram, mano Teus irmãos já tão grandes pra porra, mano Falta você Eles tão fazendo... Aqui é meu ninho? Aqui era minha toca? Deixa eu ver Eu acho que aqui era minha toca Não, não é não Porque não dá pra eu descer pelo outro lado Mas poderia ser uma toca aqui, mano Fácil, fácil Eu quero antílopes Eu quero caçar antílopes Cadê meus antílopes? Aqui tem coelhopes Vem cá, coelhão Vem cá, que você vai morrer Aí Prisuga já comeu, né? Cadê meus filhos? Então vocês dois agora Come aí Prisuga acabou de comer Ela tá bem Caramba, os bichos tão grandes, hein? Caraca, moleque Olha o tamanho dessas porra Como crescem rápido Olha só Mano, vocês tão muito grandes Pro meu gosto, velho Aquela é o que tá maior Acho que eu treinei ele melhor Que os outros, coitados Opa Coelho Vem, coelhão Tá morto, amigo Vai que eu preciso fazer meus filhos crescerem, mano Biontônico e coelho Cadê? Quem que falta crescer? Deixa eu olhar aqui direito É vocês dois mesmo Só come aí Vocês dois faltam Precisa de muita comida ainda Muita sustância na vida Tá fácil não, velho Mano Esse daqui é mais legal do que o 1 Pelo fato dele ser mundo aberto Eu posso andar e só fazer meus filhos crescerem Mas o 1 eu tinha que pelo menos seguir um caminho, né Tinha meio que um Não sei explicar Mas enfim Vocês entenderam a moral da história Ih, tem um pequeno só agora Que é você Aí, come aí Cresce, hein Pelo amor de Deus, velho Eu não quero o filho fraco aqui não, mano Meu filho tem que ser forte, velho Igual o vento Aí, cresceu Maravilha Tá, pra quem quer Mano, quanto coelho tem aqui? Tá na mão já também, velho Então, ó Filhos Tô caçando um monte de coelho, mano Eu queria caçar uns antílopes Mas tá osso, velho Eu não vou pra aquele lugar Nem fudei naquele lugar de neve, mano Porque a última vez que eu fui O lobo comeu meu filho, mano Eita, pô Não, não Pode comer, gente Eu não quero comer, não Botei pra comer sem querer Aí, ali tem coelho Nossa, ali tem muito coelho Eu vou matar todos Eu vou voltar, acho que pra primeira A primeira é onde tinha Minha toca, né, mano A primeira é onde é minha toca, mano Vem cá, coelhão Valeu, moleque Cadê a Prizuca? Agora é a Prizuca É a vez da Prizuca comer Eu só lembro o nome da Prizuca Incrível, né, mano Puta merda, velho Que mãe desnaturada que eu sou, gente Eu juro que eu não era assim, tá É porque eu tenho Eu já falei, né Que eu tenho uma doença rara Que as mães têm Cuidado Se a sua mãe não tem essa doença De esquecer teu nome Me desculpa, mano Mas você Ela não te ama Fica a dica, tá Dica do dia Vem cá, coelhão Você vai ser a vítima da ve... Caralho, coelho Obrigado Cadê meus filhos Vem cá, filhos Quem vai comer... Eita, porra A Prizuca tá pequena ainda, mano Porra Não Eu não quero que você coma Eu não quero que você coma Não, a Prizuca pode Aí A Prizuca pode Aí, é vocês dois Que eu quero que comam Porque você já tá muito grande Olha o teu tamanho, moleque Toma vergonha na cara E vai caçar teus coelhos, porra Né, mano Porra, olha o tamanho desse bicho Não... Olha os coelhos fugindo já Maravilha, mano Vem cá, seus po... Quanto coelho, mano Eu adoro coelho Vem cá Vem aqui, coelhinho Você tem pouca carne Mas rende, mano Vem cá, meus lindões Fofinhos Come coelhinho Maravilha, mano Maravilha Alguém mais vai crescer Estão... Tá suave Se vocês quiserem crescer, viu Nem crescer, hein, mano Porra, vocês estão foda, hein, velho Eu só queria que vocês crescessem um tiquinho Opa, coelho aqui Olha o coelho aqui de brinde De brinde assim Sem mais nem menos Valeu Mano, meus filhos Não caçam sozinhos ainda, mano Na moral, velho O tamanho desses bichos, velho Come aí Maravilha Aí, ó Comeram mais Cresceram? Não Mano, vocês estão muito pequenos Para o meu gosto ainda, velho Pode tratar de crescer Mas eu vou aqui na espreita já, ó Na espreita Eu vou entrar aqui no meio da grama Já me viram, mano Esses coelhos são muito ligeiros, velho São sagaz demais essas porra Comer alguém? Come alguém aí, velho Pode comer aí, alguém Aí, seis, dois, mesmo Eu nem tô vendo quem come e quem não come, mano Tô só dando comida, velho Tô só dando comida Olha a neve caindo Que lindo, mano Mas esse jogo é lindo A arte dele é, hein Puta merda É muito lindo, velho Tem mais coelho Já, ó Já entrei em modo de ataque aqui E já saí correndo, mano Porque esse daqui tem mais carne Essa porra aqui que eu tô ligado, mano Vem aqui, mano Você é de outra cor, mano Você tem mais carne que eu tô ligado O branquinho é filho, mano Aí, tá na mão Quem que falta comer, filhos? Cadê vocês? Você tá com a boquinha suja de sangue, amiguinha Você já comeu Falta você Aí, a Prisuca já comeu É demais, mano Já vai ficar gorda essa porra Vai ter que entrar no Na vigilante do peso animal E vai ser osso Opa! Cresceram Cresceram mais Eles estão muito pequenos Eles ainda estão com uma vozinha de bebê, mano Pra quem já são Ó, moço crescido Meus filhos, velho Olha o tamanho dessas porra, velho Mano, eu quero antílope Eu acho que pra cá não tem antílope Eita porra Ah, foda-se Eu tô indo pra outra região Isso é ótimo Porque eu adoro a outra região É onde eu tinha filhos É onde eu nasci Quer dizer É onde meus filhos nasceram Falei errado Três filhos vivos Um morreu Acontece, gente Acontece, tá? Me desculpem Aqui, aqui é minha casa, mano Aqui é meu lar Opa! Tá derretendo a neve? Nossa, eu espero sinceramente Que esteja Opa! Calma aí Nossa senhora! Atravessar a pedra, o arbusto Sei lá o que que é isso Eu espero que tenha antílope pra cá, mano Sério É a melhor comida que tem, mano Nessa região, velho Vem cá, coelhão Já que não tem antílope Vai você mesmo, mano Já que não tem os bichão grande A neve tá derretendo Pelo que parece Vai, pirizuca Você precisa comer que Você tá pequena ainda Todo mundo já tá grande Pra caralho Que você tá pequena, mano Comeu Cresceu Cresceu, eu acho Mano, eu não sei se Ih, caralho Tem gelo ali, mano O gelo congela Nossa, eu não posso ir pra lá Nem fudendo Caralho, mano Se o gelo congela E meus bichos caem dentro do gelo, mano Eu tô fudido Isso é louco, clã Eu não posso ir no gelo Nem fudendo que eu vou no gelo, mano Nem fudendo que eu vou no gelo, mano Eita, pô Tem coelho aqui Quanto coelho? Quanto coelho? Vem coelho Vem coelho Vem coelho Vem coelho É você Escolhi a vítima Escolhi a vítima É você Ei, caralho Vem aqui que eu escolhi você Vem aqui, coelho Ai Peguei Peguei Cadê meus filhos? Tão vivos ainda, né? Obrigado Obrigadão, filhos Mano, eu tô com muito medo De ir pra lá E morrer Parece ser um rio, mano Ó, cresceram mais Olha o tamanho dessas porra Ainda tão Tão mó vozinha fina da porra Eu vou pro outro lado, ó Pra lá eu não tô muito inclinado aí não, viu? Pelo fato de que Ser gelo Foi o rio que eu atravessei Lembra que eu atravessei um rio? É antílope Nossa senhora, véi Eu tô rico, gente Calma Eu vou até me preparar psicologicamente Pra ir pra lá, mano Porque eu preciso gastar Não posso gastar minha estamina Eu preciso Se tiver um coelho por aqui Eu até compro É, mas não tô Ah, tem ali Tá Ah, mas eu vou Eu vou espantar É que eu preciso de estamina Filhos Vem aqui, hein Vem aqui Perto de mim Tá? Por favor Tá, os bichos tão meio que Calma Ó os coelhos, mano Aí, corre pro outro lado Coelho Isso, assim mesmo que eu gosto, mano Corre pro outro lado Pros bichos não me ver Ó, eles não me viram Quem que tá pequeno ainda? Ó, a prisuca parece que tá grande, mano Vai, come vocês dois aí Que a prisuca parece que tá maior que vocês já, mano Vocês, ó As tu irmãs já tá passando vocês, velho Tá mais forte Aí, ó Crescero Aí, molecada Sim que eu gosto Mas mesmo assim Vocês tão muito pequeno Opa, vamos lá Caçar antílope Coisa de gente grande agora Vamos lá, não posso correr Porque eu não posso Deixá-los me ver Puta merda Fora que se eles forem pra lá Eles vão pra outra região Eu não posso deixar isso acontecer Tem que ir muito na sorrateira Por trás Chegar o mais perto possível Esse é o segredo, mano Chegar o mais perto possível Calma Mamãe Alan Mamãe Ina Vai, agacha 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 de modo de ataque Aí Caralho, mano Cheguei bem perto agora, hein Ah, mano Eu vou nessa mesmo Que Não corre pro rio congelado Puta merda Não vou pro rio congelado Nem fudendo Nem fudendo, mano Se aquela porra descongela, mano Eu morro Meus filhos também, mano Ah, o bicho correu pra lá, velho Vou pegar essa porra, mano Na verdade Eu vou pegar uns coelhos antes Porque meus filhos devem estar na fome Na larica dos moleques, né, velho Vem cá Cadê você? Já per... Pô, peguei Que cagada Que cagada Cadê meus filhos? Meus filhos, porra Ah, vem comer, filhos Come aí Prisuca, né, mano A Prisuca, eu falei, mano Essa mina vai ter problemas com alimentos Tenho certeza que ela vai ter problemas com alimentos, mano Ela só come, velho Cresceu mais ainda Olha o tamanho dessa porra já Tá maior que eu já, mano Cê é louco Cadê eu? Cadê o antílope? Que fugiu pra cá Nossa, mano Só tem coelho, velho Cadê os antílopes? É, sumiu Vem aqui, seus filha da puta Então, mano Já que os antílopes sumiram Vem vocês, mano Eu não vou dar pra Prisuca Agora que a hora dela já Já foi, mano Aí Prisuca, vem aqui Vem aqui, caralho Cê tá muito gorda, mano Eu não consigo nem te carregar Que lindinha, gente Aí, cresceram? Cresceram porra nenhuma, né, mano Meus filhos não crescem, velho Só minha conta bancária que diminui Porque eu tenho que pagar alimento Pra esses mal agradecidos, velho Desculpa, filhos Não tem antílope Não tem antílope Eu estou na busca de um antílope Aquele antílope sumiu Vou dar o último coelho E fechar esse vídeo Que já deu um tempinho bacana Isso é rio Isso é rio congelado? Ai, parecia, mano Que medo, velho Vem pra cá, filhos Pelo amor de Deus Não passa no rio, não, mano Ó, esse daqui tá pequeno Vai vocês dois aí, vai Comer o coelhão Tá suave Ai, que lindinhos Alguém cresceu Maravilha Bom, gente Meus filhos já estão bem alimentados Ó, já estão crescidinhos Já, já Essas porra estão do meu tamanho Ó, tem um pequeno ainda Dois pequenos, na verdade A Prisuka é que tá maior Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse jogo é bem simples Comparado com o outro Que o outro eu tinha meio que o objetivo Esse é só eu ficar no mundo aberto Comendo Então, né Não tem muito segredo Mas eu acho que quando meus filhos Ficarem grandes Daí Acaba, não sei Mas, enfim Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou E aí E aí E aí